Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, tá? Hoje eu vim falar com vocês sobre o último chegadinho da We Pink aqui pra mim, que foi o Merry Christmas. Comprei no lançamento e ele chegou dia 3, tá? Não vou entrar nesse mérito não, gente, de mérito não, porque não tem mérito nenhum. Não vou entrar nesse detalhe de que o We Pink demora, porque todo mundo já sabe que demora, né? Mas o que me chateou nesse aqui? Chateou entre aspas também. Eles venderam um produto chamado Feliz Natal pra chegar depois do Natal, chegar depois do Ano Novo. Gente, assim, e outra coisa, todo mundo quando viu esse Merry Christmas, né? Que é algo voltado para o Natal, todo mundo achou que seria estilo aqueles perfumes, aqueles splashes da Bath & Better Works, né? Que são fragrâncias, ai, cheirinho de amêndoas, ai, cheirinho de baunilha, ai, cheirinho de biscoito quentinho saindo do forno, ai, que tá... Nesse caminho, tá? Assim que eu comprei, depois eu fui ler as notas, eu já sabia que não teria absolutamente nada de Natal nessa fragrância. Pelo menos um toque de canela, de gengibre, se a gente tivesse, já entraria no clima, né, gente? Mas isso aqui, olha, que pena, que pena, que desperdício, porque, gente, olha a beleza desse frasco. Eles poderiam ter feito, sei lá, gente, uma fragrância de baunilha, baunilha com coco. Ótimo, é isso, ok. Não, foram lá e se inspiraram numa das fragrâncias mais batidas que tem de Victoria's Secrets, que é Love Spell. Que fragrância batida! Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A We Pink falou na live, a We Pink não, a Virginia, o Tiago, a Samara estavam conversando e eles falaram que, acho que 2024, 2025, eles vão começar a franquear a We Pink, ou seja, vão vender franquias, né, de We Pink. Então, se você tem dinheiro, você vai lá, compra uma lojinha e abre a lojinha lá na sua cidade. Igual a Boticária, Água de Cheiro, essas lojas aí, né, fazem. Mas, pra se criar uma franquia, tem que ter produtos, tem que ter uma quantidade de produtos. A We Pink é muito nova, ela tem dois anos de mercado, então não adianta eu colocar lá dez perfumes, um serum, um cleansing, um não sei o quê. Gente, uma portinha assim já daria certo, então o que eles estão fazendo? Estão lançando coisa em cima de coisa, pra conseguir chegar no número X de produtos, que aí sim, consigam criar franquias, tá? Então, isso aqui foi claro, eles criaram isso aqui, sim, simplesmente, ai, vai lá, inspira aí num famosão, vai, Victoria's Secret, ai, põe uma fragrância aí, tá? Vai lá. Isso aqui foi isso, eles não pensaram em momento nenhum, tá? Em combinar fragrância com o design que eles criaram, né, o tema que eles criaram. Assim, eu achei que também aconteceu muito com o Summer. Colocaram, venderam um produto como compartilhável, fizeram um frasco feminino, porém a fragrância, pra mim, totalmente masculina. Para mim, tá? Então, assim, eles estão correndo aí pra ter produtos, pra ter quantidade de produtos, pra poder criar essa franquia e vender muitas franquias. E muita gente vai comprar, quem tem condições de abrir uma lojinha We Pink aí na sua cidade, vai correr atrás disso aí. Porque são bons produtos, mas eles estão completamente perdidos. A We Pink se perdeu. Vamos falar, então, sobre Merry Christmas. Meu sonho de ter um cheirinho de Natal caiu por terra, já imaginava, mas vamos lá. O que que eles falam aqui? Que é um aroma hipnotizante, que envolve os sentidos em uma celebração radiante e romântica. O desodorante Body Splash Merry Christmas transborda a mágica essência de Natal. Não, tira. Por onde passa? Transmitindo alegria, positividade e evocam serenidade, seguindo por um coração floral e um toque de pêssego. E finaliza, evocando serenidade de novo, né? Eles tiram a paz das pessoas e querem serenidade num Body Splash desse aqui. E beleza nas notas amadeiradas, tá? Gente, é um floral frutado, pra mim só frutado, tá? Na minha pele não destacou floral nenhum, tá? De saída, laranja, limão siciliano, frutas vermelhas e ameixa. Notas de corpo, pêssego, tuberosa, tomilho branco, gálbano. No fundo, almíscara, âmbar e notas amadeiradas. Não tenho muito o que falar mais dessa fragrância, tá? Foi inspirado no Love Spell. Eu tenho o Love Spell Lace. É uma fragrância que eu não tenho amores, mas comparando com isso aqui, isso aqui é a perfeição. Esse aqui é todo redondinho, é muito suave, não fixa nada, mas é um splash. Eu não sou fã de Victoria's Secret, não sou fã, tá? Mas isso aqui é um floral atalcadinho, ao mesmo tempo tem frescor. Delicioso, nada invasivo, nada cítrico que queima o nariz, tá? Ai, gente. Merry Christmas. Assim que você borrifa, não achei a saída muito alcoólica, mas é tão cítrico de saída, essa laranja, a nota de limão, eu sinto um pouquinho da casca de limão, mas essa laranja, ela esfrega tanto na sua cara, é pura laranja de saída e logo em seguida já vem uma nota um pouco seca, ele é sequinho desde a saída. Gente, essa fragrância é muito estranha. Aí as pessoas falaram, a Simone do Meu Mundinho Perfumado, a Erika Lemos, me contaram, né, que sentiram muito cheiro de produto de limpeza. Realmente, nos primeiros segundos vem essa laranja, essa coisinha mais seca e realmente lembra a produto de limpar banheiro. Vocês conhecem o pinho sol, não conhecem? É o pinho sol, só que bem mais fraco, bem mais fraco e como se fosse um pinho sol de laranja, um pinho sol mais tranquilo, não tão adstringente quanto os pinho sol aí, né? Gente, e basicamente é isso. Na minha pele ficou o destaque da laranja, até o final eu sinto essa laranja, casca da laranja, que é um pouquinho mais adocicada do que a casca do limão, né? O tomilho branco, em alguns minutos, ele domina essa fragrância na minha pele. Domina sim, eu consigo sentir laranja, tá? Mas o tomilho ficou muito presente. O que que é o tomilho? Aliás, qual é o cheiro do tomilho? O tomilho, ele tem o cheiro amargo, herbal e seco. É isso aqui. É isso aqui, gente. É esse tomilho misturado com essa laranja. Essa laranja, ela tirou um pouquinho o amargo do tomilho, tá? Esse pêssego. Sinto um toque de pêssego, um pêssego bem artificial. Artificial, não parece, mas sabe aquele artificial que é o pêssegura da Boticário? É aquele pêssego que a gente tem ali, só que bem mais fraco, tá? Bem mais fraco. Misturado com essa laranja e com esse tomilho. O gálbano não apareceu aqui em momento nenhum. Gálbano tem o cheiro verde, mato cortado. Muita gente tem pavor desse cheiro. Eu acho que se tivesse um pouquinho desse verde, me agradaria um pouquinho mais, tá? A gente sente o fundo dele como realmente homem escarado, porque é uma fragrância limpinha realmente, tá? Mas esse limpinho aqui, realmente ele remeteu realmente a produtos de limpeza. Se ele tivesse lembrado, sei lá, ai gente, é complicado, é complicado. Essa fragrância da We Pink aqui, mais uma. Mas assim, eu acho que decepcionou mais, ah, não sei, um frasco tão bonito. Foram se inspirar logo em Victoria's Secrets. Gente, não deu. Essas frutas vermelhas eu não senti. Não senti a ameixa. Não senti a coitada da tuberosa. Coitada. Nem o resquício, tá? Não apareceu. E também não senti as notas amadeiradas. Elas estão aqui apenas como um peso. São notas mais pesadas. Pra ajudar na fixação. Projeção. Assim que você aplica, fica no ar aquela bruma. Mas é uma bruma muito desagradável. Realmente eles vão achar que você aplicou, que você acabou de limpar o seu banheiro. É verdade. É isso mesmo, tá? Tem gente que gosta dessa pegada de cheirinho de desinfetante. Eu não gosto desse tipo de cheiro, não. Eu prefiro cheiros, ah, que lembra sabão em pó. Tem gente que tem pra falar, ah, eu não quero andar com cheiro de sabão em pó. Ah, eu não quero sair por aí com cheiro de ambaciante. Eu super gosto. Eu acho que a pessoa tá sempre com aquele cheiro de pessoa cuidada, de roupa bem cuidada. Sabe? Agora, desinfetante de banheiro. Aí já não deu. Né? É, infelizmente, mais uma, mais um fora de We Pink. O frasco não combinou com a fragrância. Tá? Infelizmente. Gente, que desperdício. Imagina um cheiro docinho aqui. Ai, que pena. Que pena, We Pink. Que pena. Mas é isso, pessoal. Infelizmente, não gostei de mais uma fragrância de We Pink. Então, fiquem com Deus. Saúde. Se Deus quiser. Te espero aqui para mais vídeos. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.